Fala galera, beleza? Jonsson aqui com mais um vídeo do canal Rapaziada e atualizando vocês aí sobre a notícia do Combat Arms e entre outros jogos da Level Up aí que ainda continuam fechados aí, beleza? Bom, eles acabaram de postar aí, agora há pouco, uma nota aí na fanpage oficial do Combat Arms, pra você que não tem vai estar na descrição do vídeo o link pra você estar curtindo e acompanhando lá, ok? Eles disseram que a solução de correção aí dos caches do Combat Arms e entre outros jogos já foi encontrada, né? Então fazendo o procedimento de teste pra evitar falhas e garantir somente os usuários que receberam créditos indevidamente e tenha o cache extra. Bom, enfim, eles disseram aí que pode demorar aí mais algumas, no máximo duas horas, né? Pra estar voltando com o jogo, que é essa parte aqui. No máximo duas horas, então agora eles postaram 51 minutos por aí, agora são 23 horas, então meia-noite, meia-noite e meia por aí, eu acredito que seja, né? E eu achei interessante e bacana o que será que vai rolar aí, o que a gente vai ganhar aí após a abertura, o que a gente vai ganhar de recompensa do jogo por o jogo ter ficado fechado, né? Como vocês sabem, tem que ter uma recompensa bacana pra gente aí, né, velho? Tem que ter uma recompensa bacana, como eles dizem aqui, após a abertura dos jogos, né? Iremos discutir as compensações e eventos, né? Nossa intenção era levar alegria, blá, 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 beleza. E aí, o que vocês acham que a gente merece estar ganhando aí no Combat Arms? O que vocês acham? Comentem aí e deixem o like e vamos aguardar aí mais novidades sobre o joguinho aí, beleza? Qualquer notícia, novidades aí eu trago pra vocês aí, beleza? Então deixa o likezão, lembrando que já saiu vídeo novo hoje aí, beleza? Então não perca os vídeos novos aí do channel também. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, atualização da notícia. Lembrando que na descrição do vídeo também temos aí alguns links aí dos grupos do Facebook, vocês podem estar se mantendo informado também, beleza? Então eu vou ficando por aqui, um abraço e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri